Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo desse suplá, é um suplá simples, é bem rápido de fazer, no meu ponto ficou medindo 37 centímetros aqui de diâmetro, ficou pesando 128 gramas no meu ponto, né? Para confeccionar eu usei agulha de número 3,5 milímetro, usei fio barroco, barroco natural, número 6 número 6 e usei o fio encanto, o fio encanto vai bem pouquinho gente, bem pouquinho, eu vou deixar a numeração desse fio, esse aqui é o dourado e ele vai bem pouquinho aqui para você fazer o detalhe, eu já tinha esse restinho aqui e aí eu coloquei aqui e ficou bem bonito com esse detalhe eu espero que vocês gostem assim como eu gostei também, certo? Se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações deixe nos comentários também o que vocês acharam dessa peça e é isso, vamos lá para o nosso passo a passo então, para iniciar aqui a gente faz um anel mágico, vocês fazem da forma que vocês já tem o costume de fazer eu faço dessa forma, eu pego o fio e enrolo nesses dois dedos aqui, ó, assim e aí aqui por baixo, ó, por baixo eu venho e puxo esse fio principal para cá, ó, puxei agora eu puxo ele aqui, ó, e dou aqui uma laçadinha, ó, ficando dessa forma aqui agora eu vou subir mais duas correntes, duas correntes que fica a altura de um ponto alto e agora eu faço mais 11 pontos altos aqui dentro do anel mágico contando com as correntinhas que a gente subiu de início, eu vou ficar com 12 pontos altos aqui no meu anel trabalhei aqui, ó, 12 pontos altos contando com as correntinhas aqui do início, 12 pontos altos, certo? agora eu pego essa pontinha aqui e aí eu vou fechar, vou fechar aqui o meu círculo, ó vou ajeitando e vou deixar ele bem fechadinho dessa forma pego essa laçadinha aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo aqui eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo então aqui a gente ficou com 12 pontos altos agora eu vou subir uma, duas, três, que é a altura de um ponto alto e mais duas correntinhas que é pra virar então no total eu fiz cinco correntes, laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto fiz um ponto alto, eu faço duas correntes de espaço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto então assim a gente trabalha 12 pontos altos separado por duas correntinhas então trabalhei aqui, ó, 12 pontos altos pra cada um ponto, eu coloquei um ponto alto separado aqui, ó, entre um e outro, duas correntinhas pra finalizar eu faço duas correntes, fecho aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo fechei com um ponto baixíssimo, eu vou entrar pra esse espaço de correntinha, ó entrei pro espaço de correntinha, eu vou subir duas correntes que já fica a altura do meu ponto alto e nesse mesmo espaço eu coloco mais dois pontos altos então contando com as correntinhas, eu vou ficar com três pontos altos uma corrente de espaço, passo pro próximo eu pulo o ponto alto, venho pro próximo espaço de correntinha e vou fazer três pontos altos dois três fiz três pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo o ponto, venho no próximo espaço e vou fazer três pontos altos então dessa forma a gente trabalha toda a extensão da volta, certo? pra cada espaço de duas correntinhas a gente vai fazer três pontos altos separado aqui, ó, por uma correntinha trabalhei, ó, pra cada espaço de correntinha eu coloquei três pontos altos entre um e outro aqui, ó uma correntinha, certo? então a gente ficou dessa forma pra finalizar essa carreira eu faço uma correntinha de espaço e venho aqui, ó, na última correntinha do primeiro ponto fecho com um ponto baixíssimo fechei com um ponto baixíssimo já subo aqui, ó, primeiro ponto laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto e venho no próximo, vou fazer dois pontos altos então agora nesse motivo a gente fica com quatro pontos altos dessa forma aqui, ó um ponto no primeiro, um ponto no segundo e dois pontos no tecido uma corrente de espaço passo pro próximo motivo no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, dois pontos altos uma corrente de espaço passo pro próximo no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, dois pontos altos então assim, a gente trabalha toda a volta e fazendo essa repetição, ó cada volta você vai colocar sempre o aumento aqui no último ponto certo? então a gente vai fazer, fazendo essa repetição até eu ficar com oito pontos altos cada volta aumenta um ponto em cada motivo então fazendo dessa forma sempre em cada carreira você vai aumentando um ponto, ó porque o último aumento fica sempre no último ponto aqui de cada motivo você vai fazer dessa forma até ficar com oito pontos altos em cada um desses aqui, certo? então eu vou terminar essa e vou fazer mais quatro voltas quando eu fizer mais quatro voltas eu retorno pra gente dar continuidade e fazendo mais quatro voltas terminando essa e fazendo mais quatro voltas você vai ficar com oito pontos altos em cada motivo desse daqui da nossa base então concluindo aqui, ó a gente estava aqui com quatro pontos, né? eu terminei essa volta e fiz mais quatro voltas aqui na última a gente ficou com oito pontos altos em cada motivo desse separado aqui, ó por uma correntinha então a gente ficou dessa forma aqui a nossa base agora pra finalizar essa volta a gente trabalha uma correntinha fecha com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho de início fechei com um ponto baixíssimo venho pro próximo ponto, ó com um ponto baixíssimo ó, tô no segundo ponto aqui aqui a gente vai eliminar esse primeiro e o último então a gente sobe aqui o primeiro ponto alto aqui no segundo, ó e vou continuar trabalhando ponto em cima de ponto até o penúltimo ponto aqui do meu do meu motivo então trabalhei aqui, ó seis pontos altos pra cada um ponto eu coloquei um ponto alto ficamos o primeiro e o último ponto sem trabalhar vou fazer duas correntes duas correntes venho no espaço de correntinha e vou fazer um ponto alto ó, dessa forma duas correntes pulo o primeiro ponto aqui do próximo motivo pulo o primeiro venho no segundo e vou continuar trabalhando ponto em cima de ponto até eu completar seis pontos altos dois, três quatro cinco seis fiquei aqui, ó com seis pontos altos a gente pulou o primeiro e o último também fica sem trabalhar faço duas correntes venho no espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto duas correntes pulo o primeiro ponto venho no segundo e vou continuar trabalhando até eu completar seis pontos altos então, dessa forma aqui a gente vai trabalhar toda a extensão da volta certo? então, concluindo aqui, ó mais essa volta cheguei aqui no finalzinho fiz meu ponto alto aqui no espaço de correntinha faço duas correntes duas correntes fecho aqui, eu já vou eliminar essas correntinhas aqui de início certo? então, ela já vai ficar eliminada aqui, ó e a gente vem em cima aqui, ó nesse segundo ponto e em cima nessas duas alcinhas do segundo ponto já fecho com um ponto baixíssimo ficando dessa forma aqui então, aqui a gente já está no segundo ponto a gente já sobe aqui, ó duas correntinhas que é o primeiro ponto e vou trabalhar aqui mais três pontos altos ficando assim com quatro pontos contando com as correntinhas então, a gente fica dessa forma a gente eliminou o primeiro aqui, ó e o último também fica é fica livre faço duas correntes aí eu venho no espaço de correntinha faço um ponto alto duas correntes no espaço de correntinha faço um ponto alto duas correntes pulo o primeiro ponto venho no próximo faço um ponto alto venho no próximo faço um ponto alto no próximo mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto então, aqui eu fiz quatro pontos altos olha como vai ficando a gente está diminuindo sempre deixando o primeiro e o último ponto sem trabalhar faço duas correntes venho no espaço de correntinha faço um ponto alto duas correntes venho no próximo faço um ponto alto duas correntes pulo o primeiro ponto venho no próximo faço um ponto alto venho no próximo faço um ponto alto no próximo mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto então, dessa forma a gente vai trabalhar toda a extensão da volta certo? então, aqui ó concluindo mais essa volta cheguei aqui no finalzinho vou fazer minhas duas correntinhas e aí eu vou eliminar eliminar já esse primeiro ponto aqui, ó essas correntinhas e venho aqui em cima nessas duas correntes e fecho com um ponto baixíssimo então, a gente fica dessa forma já subo já, já tô aqui, ó no segundo ponto então, já subo aqui o meu primeiro ponto venho no próximo e faço mais um ponto alto então, agora a gente fica apenas com dois pontos altos aqui, ó em cada pontinha do nosso motivo faço duas correntes venho no espaço de correntinha e faço um ponto alto duas correntes venho no próximo espaço faço um ponto alto duas correntes venho no próximo espaço faço um ponto alto duas correntes pulo o primeiro ponto venho no segundo faço um ponto alto venho no próximo e faço mais um ponto alto ficando dessa forma aqui, ó duas correntes venho no espaço de correntinha e faço um ponto alto duas correntes venho no próximo e faço um ponto alto duas correntes venho no próximo faço um ponto alto duas correntes pulo o primeiro ponto dos quatro primeiro venho no segundo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto então, assim a gente vai fazer toda a extensão da volta continuo indo aqui mais essa volta como que a gente ficou chegando aqui no finalzinho vou fazer duas correntes aqui a gente não vai diminuir mais, né a gente só já está com dois pontinhos baixos então, a gente vem aqui na última correntinha do primeiro ponto e fecha com um ponto baixíssimo então, a gente fica dessa forma aqui agora, a próxima volta é apenas de pontos altos então, já subo aqui o meu primeiro ponto alto venho no segundo faço um ponto alto aqui onde a gente tem duas correntinhas a gente faz dois pontos altos dois pontos altos em cima do ponto alto um ponto alto no espaço de duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos e assim a gente vai trabalhar toda a extensão da volta certo onde tem ponto alto você vai trabalhar ponto alto onde tem espaço de duas correntinhas você vai trabalhar dois pontos altos então, a gente vai trabalhar toda a volta fazendo dessa forma aqui então, trabalhei aqui, ó toda a volta da forma que eu falei pra vocês apenas pontos altos em cada espaço desse de duas correntinhas foi colocado dois pontos altos em cima de cada ponto um ponto alto então, a gente ficou dessa forma chegando aqui no finalzinho eu fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho aqui de início a nossa próxima volta eu vou fazer aqui um ponto alto e no mesmo espaço aqui, ó que é no primeiro ponto vou fazer mais dois pontos altos ficando assim com três com três pontos altos dessa forma sem correntinha já laço o fio vou pular um, dois venho no terceiro ponto vou fazer três pontos altos eu faço os três pontos altos todos no mesmo ponto laço não faço correntinha pulo dois pontos venho no próximo faço três pontos altos laço pulo dois pontos e faço três pontos altos no próximo então, assim a gente vai trabalhar toda a extensão da volta dessa forma aqui a gente trabalha toda a extensão da volta certo? trabalhei aqui, ó mais uma volta da forma que eu falei pra vocês e ficamos dessa forma aqui chegando aqui no finalzinho sobrou, ó apenas dois pontinhos dois pontos então, eu venho direto aqui no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo ficando dessa forma aqui eu já subo uma correntinha que fica meu ponto baixo então, eu venho no próximo faço um ponto baixo venho no próximo faço um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo então, essa carreira aqui a gente vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho que a gente tem aqui na nossa base certo? então, pra cada um ponto eu vou fazendo um ponto baixo então, vou fazer dessa forma toda a extensão da volta então, trabalhei aqui toda a carreirinha em pontos baixos pra cada ponto eu coloquei um ponto baixo chegando aqui no finalzinho já cortei o fio já cortei o fio e essa laçada eu puxo e vou fazer o acabamento aqui com a agulha de tapeci coloquei o fio aqui na agulha e eu venho aqui eu tenho essa correntinha aqui que é o meu primeiro ponto baixo e tenho essas duas laçadinhas aqui de cima então, eu venho nessas duas laçadas de trás pra frente de trás pra frente puxo esse fio aqui pra frente dessa forma e eu venho aqui volto puxando por dentro dessa laçada puxando o fio pra trás e aqui você pode pode ajustar pra ficar da forma que você quer e aqui e aqui atrás eu vou esconder ó vou escondendo esse fio passando por baixo desses pontinhos baixos até um tanto que você vê que já dá pra cortar aqui a pontinha então, eu vou esconder ele aqui por alguns ó passo puxei e aí a gente fica dessa forma aqui certo? então concluída aqui mais essa voltinha agora vamos dar continuidade aqui no acabamento pra fazer o acabamento eu vou usar o fio encanto dourado venho aqui em qualquer ponto desse ó da minha base pego essa pontinha ó qualquer pontinho desse vou puxar aqui ó puxei e aqui eu já dou um pontinho baixo fiz um pontinho baixo eu vou fazer mais uma correntinha que é de espaço venho no próximo ponto vou fechar com ponto baixíssimo ponto baixíssimo uma corrente venho no próximo aqui eu já tô escondendo essa esse pedaço de fio que ficou aqui pra trás fecho com ponto baixíssimo uma corrente venho no próximo fecho com ponto baixíssimo uma corrente venho no próximo ponto baixíssimo uma corrente no próximo ponto baixíssimo uma corrente no próximo ponto baixíssimo então dessa forma que eu vou trabalhar toda a extensão da volta sempre uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo uma corrente então assim vou trabalhar toda a minha volta então chegando aqui no final sim olha como que ficou aqui o meu acabamento ficamos dessa forma chegando aqui no final sim fiz aqui meu ponto baixíssimo vou fazer uma correntinha e venho aqui nessa primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo agora eu dou uma alongada aqui e aqui eu já posso cortar esse fio corto com agulha de tapeceiro eu levo ele para trás que é para poder arrematar então aqui já estou aqui vou puxar ele aqui para trás levo ele aqui para trás e agora aqui eu vou trazer ele até próximo essa pontinha aqui para a gente conseguir arrematar então eu venho trazendo ele até aqui mais ou menos puxo essa daqui que está mais lá na frente agora aqui já está aqui agora com o fio dourado novamente eu vou fazer mais um detalhe aqui nessa carreira aqui se você quiser já deixar assim pode só com esse acabamento aqui eu vou colocar mais mais uma carreirinha com fio dourado aqui você pode começar em qualquer ponto insiro a agulha aqui para trás e vou puxar esse fio dourado aqui para frente ficando assim uma laçadinha aí eu venho no próximo ponto e vou puxando o fio e passando aqui ó venho no próximo vou puxando o fio e vai fazendo aqui esses pontos baixíssimo eu não faço eles muito apertando que é para quando eu lavar minha peça eles não ficam repuxadinhos então vou fazendo aqui por toda a extensão da volta certo vou fazer o meu e aí eu retorno para gente finalizar minha gente fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês chegando aqui no final faltando apenas um pontinho aqui para encontrar o início eu dou uma alongada aqui no fio e aí eu vou cortar ele que é para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro cortei o fio aí eu pego essa pontinha pego essa ponta coloco aqui na agulha de tapeceiro e aí eu venho aqui ó pego de trás aqui ó para frente aqui assim dessa forma trago o fio aqui para frente aí venho aqui ó dentro dessa laçadinha e vou puxar esse fio para trás ó puxei para trás então aqui ó ele fica assim dessa forma e aqui eu posso ajustar puxo uma puxo a outra até ficar da forma que eu quero já está da forma que eu quero então aqui eu já posso colocar uma cola aqui e fazer aqui meus três meus três nozinhos coloquei cola e aqui eu já dou aqui ó meu nozinho e aí eu deixo secar porque eu gosto de eu gosto de pegar essas pontinhas e trazer ela um pouquinho para cá trago ela mais ou menos assim um tanto com agulha de tapeceiro aí eu passo uma colinha na pontinha de cada um então eu deixo secar aqui bem depois eu faço esse procedimento e aí está concluído minha gente o nosso supply eu espero que vocês gostem que vocês reproduzam muito ele é muito rápido de fazer então espero muito que vocês gostem se vocês gostarem não esqueça de deixar o like de vocês se inscrever aqui no canal e o comentário de vocês também será muito bem vindo